Eu acho que a música é o, o, a música é a, é a, a, e, ou, são, é, é, são permeadas por, por essa, por essa, esse, esse, essa, 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 que, dali das, 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 mais, mais, do, mais, menos, todas essas coisas compõem o, o, a, é a afinação da interioridade. Gilberto Gil, Gilberto Gil.